Olá, boa noite. Nesse domingo nós vamos escolher nossos prefeitos e vereadores. Esse ano, em razão da pandemia, houve algumas alterações. Vamos ver então o que pode ou não no dia das eleições municipais. O período de votação ganhou uma hora a mais, para evitar aglomeração. Agora o pleito começa às 7 horas da manhã e vai até às 5 da tarde. Até às 10 horas, o horário é preferencial para eleitores com mais de 60 anos. O TSE pede para não levar crianças ou acompanhantes nos locais de votação, para reduzir os riscos de contágio de Covid-19. O uso de máscara é obrigatório. A mensagem da Justiça Eleitoral para o eleitor, nas eleições de Sena, é que confie nos protocolos de segurança que foram editados. Esses protocolos rigorosamente observados devem eliminar o risco de contaminação. E o seu voto é preciso para assegurar a saúde da nossa democracia. Neste ano, a biometria foi suspensa. A identificação deve ser feita com um documento oficial, apresentado a um metro de distância do mesário. E o eleitor deve levar a própria caneta para assinar o caderno de votação. Em seguida, é só se dirigir à urna e votar. Está exercido o direito de cidadão. Quem estiver fora do domicílio eleitoral pode justificar a ausência na urna pelo aplicativo e-título. São medidas preventivas para diminuir as filas e evitar a contaminação do novo coronavírus. Algumas práticas não são permitidas no dia de votar. É proibida a distribuição de santinhos e adesivos, carreatas e passeatas também. A boca de urna é crime eleitoral. Quem descumprir pode pagar multa e até ser preso. A adesivo de campanha na roupa é liberado para o eleitor, mas para os mesários, não. Já a propaganda na internet só é permitida se for feita um dia antes da eleição. São quase 150 milhões de eleitores brasileiros aptos a votar nas eleições de 2020. 52% só de mulheres. O Estado, com a maior população do país, São Paulo, continua a ser o maior colégio eleitoral brasileiro, com mais de 33 milhões de eleitores. A Secretaria de Segurança Pública do Estado intensificou o patrulhamento com mais de 70 mil policiais civis e militares. Todos os locais de votação, cartórios e outros pontos relacionados às eleições vão ser monitorados pela PM em alguns lugares com ajuda de drone. Olha, no Rio de Janeiro, mais um candidato dessas eleições municipais sofreu um ataque, dessa vez em Magé, na Baixada Fluminense. Esse é o quarto atentado já contra políticos só nesse mês no Estado. Imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis registraram um momento em que o candidato a vereador em Magé, Cleiton Sodré, conhecido como Cleiton Gatão, do PSL, chega para abastecer num posto às margens da BR-116. Segundos depois, um outro veículo entra e um homem armado atira pela janela. O político estava acompanhado de um cabo eleitoral. O carro usado pelo candidato é blindado e, por isso, ninguém se feriu. Logo após o ataque, Cleiton, que também é policial militar, sai armado do veículo e tenta ir atrás dos criminosos. Nesse outro vídeo, as vítimas mostram as marcas de tiros no veículo. Isso aqui não vai ficar assim não, tá? Não vai não. Olha aí. Por pouco, olha aí. Olha o profissional aí, dando tiro em coluna. Faltou dano amassamento para atravessar. Olha aí. Olha aí. Isso aqui é a marca. Isso aqui é a marca da violência política aqui de Magé. A Polícia Civil agora analisa imagens de outras câmeras de segurança para tentar identificar a placa do carro usado no ataque. A principal linha de investigação é de que o crime tenha motivação política. Vamos ao balanço atualizado do novo coronavírus. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil atingiu 5.267.567 recuperados da doença. Mais de 378, aliás, 378 mil pacientes e 300 estão em acompanhamento. E o número de mortes pelo vírus chega a 164.737. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, e o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, foram ouvidos pela comissão mista do Congresso que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus. Eles deram explicações sobre a paralisação no início da semana dos testes com a Coronavac. Os dois tentaram acalmar os ânimos e acabar com a polêmica criada após a suspensão dos testes da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com Butantan. A decisão da Anvisa foi tomada na segunda-feira, devido à morte de um voluntário. Na quarta, após ser informada que o caso se tratava de um suicídio, a agência autorizou a retomada dos testes. Interferência política na agência são duas palavras. Não há. Esse evento aconteceu em outros protocolos vacinais. Tivemos interrupções, aliás, longas, comparado com este. Interrupção em protocolo vacinal é rotina, não é caso especial. Essa interrupção temporária não teve nenhum efeito prático sobre a condução dos estudos. E, na realidade, os efeitos maiores foram os efeitos políticos, decorrentes da forma como isso aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro voltou a garantir que a vacinação contra o novo coronavírus não será obrigatória e afirmou que o governo federal só comprará a vacina contra a covid-19 após a aprovação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Se a gente quiser comprar uma vacina do país X, aquele país tem que vacinar seu povo. Para mostrar que, olha, nós estamos botando nosso povo para aprovar que não tem problema. Daí vem para cá. E no que depender de mim, nunca, jamais será obrigatório. Entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro, servidores da Anvisa visitarão a China. Eles irão verificar o cumprimento das boas práticas de fabricação nas instalações das empresas Sinovac, que desenvolve a Coronavac, e da UC Biologics, que participa do desenvolvimento da vacina da AstraZeneca. Nesta sexta-feira, o vice-presidente da República, Milton Mourão, falou sobre as eleições norte-americanas depois que o Arizona declarou o democrata Joe Biden como vencedor no Estado. Não, não é questão de reconhecer. Hoje, agora, quando terminou essa situação lá do Arizona, e aí o Biden já foi para 306 delegados, acho que agora ficou complicado. A não ser que o presidente Trump ainda tenha alguma carta na mão que a gente desconheça. E o Pepe, ídolo do Santos e da seleção brasileira, está com o novo coronavírus. Aos 85 anos, o canhão da vila, como é conhecido, apresentou sintomas leves, só que ele foi internado por conta da idade avançada. Ele deu entrada num hospital em Santos mesmo e foi transferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, na capital paulista, onde deve ficar em observação. Você conhece o Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui da TV? Veja como participar. Assine o Rede TV Plus e fique de olho. De segunda a sexta, dentro da Tarde Açú e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$ 8 mil. Todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. E no dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para a garagem. No dia 31, também em dezembro, tem o sorteio de uma viagem no valor de R$ 15 mil. No final da promoção, você ainda pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos no Festival de Prêmios da Rede TV.